Do zero ao cem mil é uma série onde iremos de zero reais a cem mil reais utilizando aí o nosso Tibão como principal fonte de renda, beleza rapaziada? Então se você quiser acompanhar as cenas do próximo capítulo já se inscreve. E agora nós iremos mostrar a semana 4 que teve aí primeiras adversidades aí que deu uma desanimada na gente, mas bola pra frente! E o pique da semana vocês já conhecem, né? Às seis da manhã a gente tá de pé, a gente tem até umas sete pra caçar, então água no rosto, certo? Pra dar aquela acordada, a coquinha pra dentro pra dar aquele gás pra Hunt. E bora caçar! E falando em Hunt, adivinha onde nós caçamos essa semana? Sim, todas as Hunt foram aqui, que é em Goal Island, que atualmente tem sido a minha Hunt favorita, beleza? Porém, como vocês já sabem que eu caço aqui, eu vim pra trazer outra informação bem relevante na real, tá? Essa semana nós acabamos terminando o charme das criaturas aqui, ó. O Rinder e o MinCrap. Informação relevante que eu vou trazer pra vocês é que o meu profit aumentou cerca de 300k a hora, beleza? E como isso é uma série financeira, 300k no meu servidor dá aproximadamente 10 tibiacões. Então, o nosso lucro por hora aumentou cerca de R$1,60. Claro, é um valor baixo por hora, porém, é um aumento e a longo prazo, como essa é uma série longa, isso tende a ser muito bacana, beleza, rapaziada? Então, deu mais ou menos aí umas sete horas, partiu trampo. E pra quem não sabe, rapaziada, acho que eu nunca dividi com vocês, eu trabalho na Cipsoft, rapaziada. E como eles ficaram super satisfeitos com o Inter Update, eles fizeram alguns Action Figure e colocaram aqui na empresa. Vou tá mostrando eles pra vocês aqui. Ó, lá que na entrada eles colocaram aqui o Action Figure do Itruid, eu achei que ficou bem realista, parabéns aí a equipe. Aqui pra dentro eles já colocaram o Ignite, né, o seu novo trator de guerra passando por cima. E do lado o seu fiel escudeiro, o RP, o conezinho que não quer sair de cima do tapetinho dourado. E o Action Figure mais realista é do Master Sorcerer, rapaziada. Fizeram até a parte interior da roda de habilidades aí, que é a Runic Master. Esse ficou show de bola mesmo. Pode embora, que essa piada aqui é muito ruim. Então, rapaziada, depois que a gente chega do trampo, a gente faz a rotaçãozinha de boss nos nossos dois bonecos, beleza? Essa semana a gente não droppou absolutamente nada. Jogo lixo da loot pra mim. Então, rapaziada, se vocês acompanham aqui essa série, vocês sabem que semana passada a gente comentou que a gente estaria vendendo aqui o nosso saldo de 5.200 coins. Isso estaria colocando aí mais ou menos uns 850 reais no nosso bolso. Porém, eu acabei durante essa semana tendo uma ideiazinha e eu estou fazendo, beleza? Que é a Primal Ordeal Quest. Já já fizemos 5 vezes, tem que fazer 7. Assim, nós teremos acesso a dois itens bis, beleza? O custo que nós teremos pra fazer essa quest nos dois bonecos é de 5.000 tibia coins. Então, depois que a gente vender esses itens bis, a gente já corre ali, vende os coins e manda o dinheiro pra conta. Então, deu uma atrasadinha nisso, porém, se Deus quiser, é pra um bem maior. Rapaziada, essa semana aconteceu algo bem chato também e que acabou atrapalhando esse projeto. Tanto porque eu fiquei um pouco chateado, quanto me gastou muito tempo. Eu tive que tirar a música da intro do canal aí. Uma parada que eu tinha uma super identificação, que a galera gostava. Eu gostava muito, beleza? Esse canal aqui conta com cerca de 95 vídeos, beleza? E esses 95 vídeos eu fui um a um, certo? Cliquei neles, vim no editor, vim aqui na parte de áudio, só mostrando pra vocês o trampo mesmo. E coloquei uma linha de áudio aqui dentro da plataforma do YouTube e em cima da intro. Pra não gerar problemas mesmo. Uma rapaziada veio avisar a gente, depois a gente foi dar uma pesquisada. Infelizmente, realmente, tava dando strike à nossa intro antiga, beleza, rapaziada? Peço desculpas aí a quem realmente gostava. Eu era uma pessoa, eu realmente era o que mais gostava dela. Mas todo esse trampo aí, além de me chatear, me custou cerca aí de 4 a 5 horas fazendo isso, tá? E isso, se tivesse convertido em hunt, teria dado aí 8, 10kk, 7kk a mais no projeto essa semana, beleza? E se você quiser apoiar esse projeto, você já sabe, Tibia Coins é no Tibia Pix. E se você quiser arriscar aí sua sorte pra farmar uns Tibia Coins, é no Tibia Black Jack. Pelo nosso link que tá aqui na descrição. Fala, cara. Então essa semana aí, ó, o YouTube pagou a gente, vou tá deixando aí o print na tela, beleza? E se você quiser mais uma transparência maior, entender melhor esse valor, ou achar que eu tô fazendo fake, etc. Tô deixando aí na tela o vídeo em que eu realmente abro aqui o nosso canal do YouTube e mostro o quanto ganha um YouTuber de Tibia, beleza? Só pra não gerar dúvida mesmo. Bom, rapaziada, como o dinheiro é coisa séria e nós iremos, né, fazer de 0 a 100 mil, a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis, beleza? E eu vou tá utilizando aqui pra vocês a mais simples possível. O dinheiro do YouTube, então, eu mandei pra uma corretora. A escolhida, no caso aqui, foi a modalmais, porque eu já tinha conta, beleza? A modalidade de investimento que a gente vai tá utilizando por enquanto será o tesouro direto, que é a mais simples de todas, ok? Não quero complicar nesse quadro. Nós, basicamente, aqui, só pra explicar rapidamente, estaremos emprestando dinheiro ao governo e ele nos retornará com juros, beleza, rapaziada? Então, o valor que nós temos, então, é o 740, né, que foi o valor que a gente colocou pra cá. E o tesouro que a gente vai escolher, essas aqui são as coisas. Por enquanto, a gente vai tá trabalhando aqui, então, com o tesouro Selic, beleza? Então, a gente clica aqui, compra, é simples assim, rapaziada. Quanto deseja investir? 740. 740. Acabou, show de bola, beleza? A gente vai tá comprando, então, 5 cotinhas. Fala, rapaziada, mas falar pra vocês, acho que eu vou mandar mais. Quanto que fica aqui 6 cotas? Pera aí. Se eu quiser colocar 6 cotas, quanto que fica aqui? Vou colocar 750, por exemplo. 750. Ah, rapaziada, eu vou colocar 10 reais a mais aqui que não tá no projeto, só pro valor arredondar, tá? Porque como você tem que comprar a cota, eu ia acabar aplicando muito menos. Se eu aplicasse 740, eu ia acabar aplicando apenas esse valor e o resto ia ficar na conta. Então, eu vou mandar 10 reais a mais aqui e vou fazer a aplicação e vamos tá contabilizando aqui no nosso projeto. Rumo a 100 mil, rapaziada. Bom, rapaziada, então esse aqui foi o farm que nós conseguimos essa semana dentro do Tibia, beleza? Nós caçamos o total aí de 8 horas e 40. Tivemos o problema do YouTube que acabou dando uma atrapalhada, tanto no meu emocional como em tempo mesmo. Vocês sabem que eu tenho pouco tempo pra caçar. E nós fizemos, então, 13kk, 247, beleza? Não dropamos absolutamente nada de boss. Estamos aqui, então, com o loot vendido e vamos comprar as Tibia Coins, beleza? Vamos aqui no negócio. 400, 13kk, 12kk, 750, 12kk e 500. Então, nós vamos conseguir comprar 450 Tibia Coins essa semana, beleza? Então, passando aqui para as considerações finais, nós compramos 450 Tibia Coins, beleza? Então, o nosso saldo final ficou igual a 525 mais 450. Então, nós temos 5.675 Tibia Coins, beleza, rapaziada? E aqui vemos aqui para baixo a nossa carteira do canal, do qual nós iremos sim botar 100 mil reais. Então, em Tesouro Selic, que foi o que a gente comprou essa semana, nós compramos 748 reais. Eu não configurei ainda, vamos botar em moedas duas aqui. E o valor atual, eu comprei na sexta-feira, que foi ontem, ainda é 748 reais, beleza? Então, o nosso novo saldo final é igual a 748 reais e 5.675 Tibia Coins, beleza, rapaziada? Então, o vídeo de hoje aí foi isso, a atualização foi essa, a semana foi um pouco longa. Até semana que vem e fui! Se você quiser apoiar a gente, vire e lembra do canal. Rapaziada, passando aqui rapidinho para falar que o Tibia Pix é oficialmente a primeira plataforma a ter cashback na hora que você vai comprar os seus coins, ok? 1% dos Tibia Coins que você comprar, você recebe em um ticket que chega no seu e-mail em bônus de coins no Tibia Blackjack, rapaziada. Ficou muito bom isso aqui, ó. Vamos lá, 10k em alguma coisa de coin. Dranito, que é o meu boneco. Validar. Ó, achou aqui, ó. Em calibra, level 900. E olha aqui, se eu comprar 10k de coins, eu recebo um ticket de 101 Tibia Coins no Tibia Blackjack. Rapaziada, esse site aqui tá insano, ok? Você ainda pode pegar e o seu bônus multiplicar lá no Tibia Blackjack. Que loucura, rapaziada! O link do Tibia Pix e do Tibia Blackjack tá aqui na descrição. Vai perder essa? E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho